O Universo está sempre me dando sinais, até nos meus sonhos, por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o Universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem pra mim. Obrigado, Universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração, por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios pra mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades pra ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal pra mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas pro universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir pra mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez pra ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias pra mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu tô sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu tô agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez pra ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu tô sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo tá sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil pro universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu tô sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que tá sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia tá sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu tô sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo tá sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu tô sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios pra mim. Eu tô sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens pra mim e pra minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito pra essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz pra mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro pra mim. O universo tá sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem pra mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu tô sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios pra mim. Eu tenho um mindset de vencedor porque a sorte tá sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades pra ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal pra mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas pro universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro tá sempre buscando um jeito de vir pra mim. Eu sempre percebo quando o universo tá me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez pra ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias pra mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu tô sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, Universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu tô agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez pra ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu tô sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo tá sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil pro universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu tô sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que tá sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia tá sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu tô sempre desejando sorte pras outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo tá sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu tô sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios pra mim. Eu tô sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens pra mim e pra minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito pra essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz pra mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro pra mim. O universo tá sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem pra mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu tô sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios pra mim. Eu tenho um mindset de vencedor. Porque a sorte tá sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades pra ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal pra mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas pro universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro tá sempre buscando um jeito de vir pra mim. Eu sempre percebo quando o universo tá me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez pra ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias pra mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez pra ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil pro universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso traz ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família, porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo, porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, Universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Obrigado, Universo. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo, porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico, porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família, porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo, porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo, porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico, porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa. Por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa. Por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo. E sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso traz ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre mirando sinais, até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais, até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família, porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo, porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo, porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico, porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor. Porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais, até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo, que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo, que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro, e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser, só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria, e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo, que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo, que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão, atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro, e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente, que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, Universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim. Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria. E o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro, e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente, que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família, porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo, porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo, porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico, porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa. Por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa. Por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo. E sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso traz ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre mirando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. Eu fui feito para essa vida de luxo. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família, porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo, porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, Universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo, porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico, porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais, até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria, e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro, e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais, até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais, até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente, que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família, porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo, porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, Universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo, porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico, porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais, até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte, eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro, e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre mirando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente, que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso traz ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais, até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor. Porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais, até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte, eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa. Por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa. Por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre mirando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família, porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo, porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo, porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico, porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família, porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo, porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, Universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo, porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico, porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro, por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre mirando sinais, até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria, e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro, e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente, que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor. Porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa. Por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa. Por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa. Por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa. Por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, Universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser, só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais, até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria, e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão, atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro, e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente, que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. Eu fui feito para essa vida de luxo. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria. E o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da Mega Sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa. Por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa. Por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo, porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo, porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico, porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida, porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico, porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre mirando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo, porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente, que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família, porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo, porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo, porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico, porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrasa ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre mirando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa. Por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa. Por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo. E sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso traz ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre me dando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Eu sou um ganhador da mega-sena. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria e o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família, porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo, porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim, tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo, porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo, porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou sortudo. Hoje eu sei como atrair o dinheiro. Eu sou rico, porque é muito fácil ganhar na loteria. Eu estou sempre feliz com os prêmios que eu ganho. E isso atrás ainda mais prêmios para mim. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu ganho na loteria com os meus pensamentos. Para o universo, qualquer possibilidade é fácil. Eu sou muito grato por esse prêmio maravilhoso. Eu mereço essa vida boa. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato por todo esse dinheiro na minha vida. Eu adoro poder bancar todas essas viagens para mim e para a minha família. Eu adoro poder comprar todos os carrões que eu quiser. Eu sou muito abençoado por poder viver nessa mansão com a minha família. Eu fui feito para essa vida de luxo. É muito bom saber que eu ganhei todo esse dinheiro tão fácil assim. Eu atraio todo esse dinheiro só com os meus pensamentos. Eu vibro como um vencedor. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. Eu sou sortudo. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu vibro como um ganhador sempre. Por isso eu atraio tantos prêmios assim. É muito bom ter todo esse dinheiro e fazer o que eu quiser com a minha família. Eu sou um ganhador da loteria. Eu ganho o que eu quiser na vida. Porque eu sei vibrar como um vencedor. Eu sou grato pelo meu dinheiro. Por isso eu atraio tanto dinheiro assim. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Obrigado, Deus, por toda essa sorte que eu tenho. Obrigado por eu poder atrair o prêmio que eu quiser só com os meus pensamentos. Eu foco num valor exato e o universo traz para mim. Eu sou muito grato por ser tão sortudo assim. Eu sou um ganhador da mega-sena. Como é bom poder dizer isso. Eu sou rico porque os meus pensamentos estão sempre atraindo mais dinheiro para mim. O universo está sempre mirando sinais. Até nos meus sonhos. Por isso eu ganho tanto na loteria. Eu sou sortudo. Porque eu sempre vejo os sinais que o universo me dá. Quem diria que eu ganharia na mega-sena, hein? Eu tenho muita sorte na loteria. Eu tenho sorte em tudo. Eu sei que eu só preciso abrir as portas jogando na loteria. E o dinheiro vem para mim. Obrigado, universo. Atrair dinheiro é uma questão de pensamento e vibração. Por isso eu ganho tantos prêmios. Toda vez que eu vejo os resultados, eu ganho alguma coisa. Eu sou tão sortudo que toda hora eu ganho algum prêmio. Eu me sinto sortudo, porque eu estou sempre ganhando alguma coisa. Eu sou tão sortudo que as pessoas comentam isso. Eu sei que agradecer pelo prêmio com gratidão atrai mais prêmios para mim. Eu tenho um mindset de vencedor, porque a sorte está sempre comigo. Eu tenho muita sorte. Eu conquisto o que eu quiser na vida. Eu sempre percebo as oportunidades para ganhar dinheiro. Eu atraio prêmios milionários com os meus pensamentos de gratidão. Eu sou muito grato por ganhar tanto dinheiro assim na loteria. É normal para mim ter essa vida de luxo, porque eu sei como atrair o dinheiro. Eu abro todas as portas para o universo me trazer grandes quantias facilmente. Eu atraio dinheiro facilmente. Eu sou grato pelo dinheiro, e isso me traz quantias enormes. Eu ganho dinheiro de algum lugar todos os dias. É incrível. Eu sou rico, porque o dinheiro está sempre buscando um jeito de vir para mim. Eu sempre percebo quando o universo está me mostrando algum número da sorte. Eu ganho dinheiro tão facilmente, que eu sou sempre muito generoso com as pessoas. Quanto mais dinheiro eu ganho na loteria, mais eu abençoo as outras pessoas. Eu consigo ver todas as bênçãos que Deus me traz. Eu mereço ganhar todo esse dinheiro na loteria. Deus me fez para ter uma vida de abundância e prosperidade. Eu sou uma pessoa boa, por isso Deus sempre me abençoa na loteria. Eu tenho uma vida maravilhosa agora que eu tenho todo esse dinheiro. Eu ensino as pessoas como ganhar na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro com a minha vibração. Todos os dias eu ganho algum prêmio. Os meus bilhetes são sempre sorteados. Eu sou uma pessoa boa, por isso o universo sempre me abençoa na loteria. As minhas apostas sempre ganham. As pessoas não acreditam como eu posso ganhar tanto dinheiro assim na loteria. A minha vida é muito melhor agora que eu sei atrair o dinheiro. Eu sou muito abençoado por saber como vibrar na frequência da sorte. As minhas vibrações estão sempre atraindo quantias milionárias para mim. Eu sempre agradeço por ter tanta sorte. Eu tenho essa vida maravilhosa com a minha família porque eu sei como atrair o dinheiro. Agora eu sei que ganhar na loteria não tem nada a ver com cálculo, e sim com vibração. Eu estou sempre agradecendo por ser tão sortudo. Obrigado, Deus, por eu saber que a sorte é só uma questão de pensamento e vibração. Todo mundo merece ter sorte e ganhar muito dinheiro facilmente. Por isso eu ensino as pessoas como serem sortudas que nem eu. Eu sou sortudo porque eu sei interpretar os sinais que o universo me dá. Obrigado, Deus, por eu ser tão sortudo assim. Obrigado, universo, por sempre me trazer tantas coisas boas. Toda hora eu estou agradecendo por ser tão sortudo assim. Eu sou muito grato por atrair tanto dinheiro assim tão fácil. Como é que eu posso ser tão sortudo assim? Eu mereço ser sortudo. Deus me fez para ter a vida mais abundante possível. Por eu ser tão grato, eu estou sempre ganhando na loteria. Isso é sorte. Os meus números estão sempre me trazendo prêmios enormes de dinheiro. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço por ser tão sortudo assim. Eu sou sortudo porque o universo está sempre conectando os meus números com os maiores prêmios. Eu ganho na loteria todos os dias. Esse é o meu ano da sorte. Não existe fácil ou difícil para o universo. É só focar e ele traz. Os meus pensamentos atraem todos esses prêmios. Eu estou sempre ganhando na loteria. Eu sei como atrair o dinheiro. Eu sei vibrar na frequência de alguém que está sempre ganhando na loteria. Eu vibro como um ganhador sempre. Eu sou muito feliz por esse prêmio enorme. Eu sou sortudo porque a minha energia está sempre me conectando com os caminhos da sorte. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu ganho na loteria. A minha energia é uma energia de sorte e de surpresas boas sempre. Eu sou muito grato por todo esse dinheiro. Eu estou sempre desejando sorte para as outras pessoas. Por isso eu sou tão sortudo. O universo está sempre conspirando a meu favor. É muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou pelo menos. Eu sou far-非常的 menor. Eu sou feliz. Aparel.